Eu peço que pegue um copo com água, porque no final a gente faz uma oração, a gente faz uma meditação, para que melhor internalize todo o conhecimento, né? Porque eu sempre falo que tudo aquilo que reverbera fora, tudo aquilo que está no seu corpo, é aquilo que já estragou dentro, não é? Então, gente, aprende uma coisa, quem fere, ele já foi ferido, não é? Quem fere, por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa sensível, ele já foi ferido. Nada mais é do que simplesmente ele está colocando para fora tudo aquilo que ele viveu, não é? É incongruente, eu sei, mas vocês vão entender ao longo do programa o que eu quero dizer, tá certo? Ou seja, uma pessoa que o tempo todo ela tem dificuldade de dizer não, o tempo todo ela simplesmente vai fazendo, vai fazendo para o outro, sempre estando disponível para o outro, ela por trás disso, ela quer sim um reconhecimento, ela quer sim se sentir amada, tá certo? Uma pessoa que briga, também ela quer uma intenção positiva por trás disso. Então, eu sempre falo que quando a gente tem essa sensibilidade de nos entendermos, de olhar para dentro da gente, de se conhecer na essência, a gente também vai compreender o mundo, a gente também vai compreender o outro. O único problema é que a gente busca o tempo todo, nas pessoas, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente precisa fazer primeiramente pela gente. Certo? Então, como diz na constelação sistêmica que eu também trabalho, a gente precisa ter um equilíbrio do dar e receber. Não é que você vai fazer alguma coisa esperando algo em troca, mas uma pessoa que ela busca um reconhecimento, uma pessoa que ela busca esse amor, ela sempre dá, 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 mas não é que isso está fazendo bem para ela, não que isso faça bem para ela. Ela não tem controle, ela perde o controle porque ela fica numa busca incansável. Então, ao mesmo tempo que ela faz tudo pelas pessoas, também quando ela não é reconhecida, isso gera um afastamento das pessoas. Ou seja, quantas pessoas que estão me ouvindo hoje, quantas pessoas que estão me ouvindo hoje, que já fizeram de tudo para as pessoas, já passaram por várias pessoas, dando o que não tinha, e hoje estão totalmente retraídas, e hoje estão totalmente num quarto fechado, sem querer ver ninguém, sem acreditar em ninguém. Não é? É incongruente porque uma pessoa que é totalmente controladora, uma pessoa que ela tem o domínio da sua vida profissional, na vida afetiva, na vida pessoal, é uma pessoa totalmente dependente. O que será que passa por trás de uma pessoa assim? E eu sempre falo que no veneno sempre estará o antídoto, na sua dor sempre estará a sua força, na sua incongruência, que é a sombra, sempre estará a sua luz. Então, por favor, você que está me ouvindo, não ignore aquilo que você precisa melhorar, não ignore a sua sombra, porque todas as vezes que você ignorar isso, isso vai persistir na sua vida. Mas todas as vezes que você olhar para a sua maior sombra, todas as vezes que você se perceber neste movimento de ponto de melhoria, você vai potencializar isso para a sua maior força, para a sua maior evolução. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que, de repente, é uma filha mais velha, que auxiliou muito os seus pais nos cuidados da casa, nos cuidados com seus irmãos, ela vem com um sentimento ou um significado, porque eu já falei para vocês que uma crença, a crença que te limita e a crença que te empodera, nada mais é do que a sua verdade. Vibe Mundial, FM FM, a rádio que mora a sua vez.